Eu queria acordar no amanhã de domingo Ligar a TV e só ver gente sorrindo Ter amigos por perto que se enfadem comigo Vê alguém levantando pra um velhinho sentar Ser quem eu quiser sem ninguém me julgar Tomei um moletom sem ninguém comentar Mas parece que isso nunca foi assim Isso pode mudar, só depende de mim E se for preciso mil letras escrever Não importa, só quero ver isso acontecer Eu vou acordar no amanhã de domingo Abraçar meus pais, dar um dia sorrir Fazer algo por alguém, mais ou menos assim Algo que eu também quisesse que fizessem por mim Eu vou ser alguém que meus pais possam se orgulhar Alguém que uma pessoa possa se inspirar E é de pouco em pouco que esse mundo vai mudar Mas parece que isso nunca foi assim Isso pode mudar, só depende de mim E se for preciso mil letras escrever Não importa, só quero ver isso acontecer Eu vou acordar no amanhã de domingo Abraçar meus pais, dar um dia sorrir Fazer algo por alguém, mais ou menos assim Algo que eu também quisesse que fizessem por mim Eu vou ser alguém que meus pais possam se orgulhar Alguém que uma pessoa possa se inspirar E é de pouco em pouco que esse mundo vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar